Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconhecendo que o Senhor é sábio de coração e poderoso em força, Jó sabiamente conclui, Deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Acolhamos com reverência os mistérios de Deus em nossa vida e no mundo e reunamos as melhores disposições para seguir seu Filho. Livro de Jó Jó respondeu a seus amigos e disse, Sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, entre mil razões, não haverá uma para rebate-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas, sem que elas percebam, e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não lhe brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do Sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo. E quando se afasta, não o percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe, o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor Salmo 87 Chegue a minha oração até a vossa presença Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, todo o dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos, acaso, farieis milagres? Poderiam a sombra erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade? Vossas obras serão conhecidas nas trevas? Vossa graça no reino onde tudo se esquece? Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma? E por que escondeis vossa face de mim? Chegue a minha oração até a vossa presença Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro Segue-me Este respondeu Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu Deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei, Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus, porém, respondeu-lhe Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Palavra da Salvação Se recordarmos aqui o êxodo Que relata a experiência do povo de Deus Desde a saída do Egito Até a terra prometida Podemos observar que o povo Faz esta travessia Atendendo ao chamado do Senhor para segui-lo Andar pelos seus caminhos Numa atitude de fé De maneira análoga Jesus, em profunda comunhão Com a proposta do Pai para a humanidade Abre os caminhos para a nova terra prometida Avança a passos largos Em direção à concretização do reino Ele vai à frente Põe-se em movimento Está em marcha Pelas sendas da Palestina Alguns se aproximam E também querem fazer este mesmo percurso Atendendo à sua convocação No entanto Mesmo tendo sido movidos por esse impulso Logo em seguida Apresentam alguma justificativa Para adiar tal seguimento Aí está a reflexão que nos é proposta Que tipo de discípulos somos nós? Queremos seguir Jesus Mas ao mesmo tempo Estamos mesmos dispostos a tomar parte do seu destino? Pretendemos abrir mão da nossa segurança Das prerrogativas sociais? Queremos seguir adiante Ou ainda estamos presos a um passado Que não conseguimos largar? A via evangélica Deve ser natural à alma O convite de Jesus Para estarmos a postos Deve ser livre E riquieto Dinâmico E espontâneo Jesus é o nosso ponto de partida E a nossa inspiração É preciso arriscar tudo Subverter a passividade Abandonando tudo Num segmento ardente do ideal proposto pelo Evangelho É preciso radicalidade Resistir e nos comprometer Nada possuir para não ser possuído por nada Ter os olhos fixos em Cristo E dar testemunho dele Só é possível fazer isso Se nos libertarmos do comodismo E lutarmos de forma perseverante Pelo propósito Que vale a própria vida Oremos Senhor Que eu me entregue completamente Com coragem Com alegria e prontidão Ao apostolado E que eu saiba dar testemunho do Cristo sem titubear Que eu saiba desenvolver amor com amor Inspiração com inspiração Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus